Proteja sua saúde e a do próximo A CPDM informa Evite desconforto aos demais usuários Ao embarcar, leve sua mochila nas mãos Colabore E a estação Cante a Julieta Desembarque pelo lado esquerdo do trem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL